Olá, galera! Aqui é a Rio, vou fazer mais um game divertido pra vocês, meu povo. Olha só, eu tô correndo aqui porque eu ouvi falar que tem um cientista fazendo experiências com seres humanos aqui no Roblox. E eu vou entrar na fábrica dele pra parar essas experiências. É isso mesmo, gente. Como é que alguém faz experiência com seres humanos? Ou com qualquer coisa? Ô, meu Deus do céu! Galera, eu já vou deixando de palavra secreta. Cientista, beleza? As primeiras pessoas a comentarem cientista vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão. Galera, eu tô explorando aqui as salas. Eu não sei o que que... Onde a gente pode... Opa! Tem uma passagem aqui. Onde a gente pode, de repente, achar o cientista, achar os experimentos dele. Então, eu tô procurando tudo com calma e vamos ver se a gente consegue descobrir o quê que esse louco tá tramando, galera. Ó, se eu deixar passar alguma coisa e comenta, galera, eu acho que não tem mais nada. Então, eu vou subir. Vamos subir, galera. E vamos ver o quê que a gente acha por aqui. Será que aqui é... Aqui... Que isso, gente! Galera, será que eu consigo clicar aqui pra abrir? Não! Eles estão presos, galera! Eu preciso salvar essa galera presa, mas como, cara? Minha Nossa Senhora, é verdade! Tem um cientista... Olha! Tem mais gente! Mais gente presa, meu povo! Ele realmente tá fazendo experiência com seres humanos. E agora? Gente, e agora eu preciso achar alguma... Opa! Tem alguma coisa aqui. Insira um cartão. Então, a gente precisa achar algum cartão... Opa! Tem alguma coisa aqui? Não. A gente precisa achar algum cartão pra pôr ali. Foi a primeira coisa que a gente achou aqui pra fazer. Então, vamos procurar, porque a gente precisa parar com esse cientista maluco, gente. Ô! Alguém tem um cartão aí? Um cartãozinho? Pode ser de crédito, de débito, de crédito. Opa! Eu acho que é isso, hein? É isso, galera! Beleza, beleza, beleza. Achei aqui um keycard. E agora eu preciso achar aonde era a sala do keycard, que eu acho que era aqui, ó. É isso aí, é isso aí. Beleza, vamos lá. Coloquei. E agora? Inicializando. Agora, eu não sei. Apareceu alguma coisa. Será que eu já consegui salvar a galera? Vamos ver. Eu não consegui ler, porque foi muito rápido. Vamos ver. Abri, abri, galera! Eu salvei! Vai, gente! Corram! Corre, fortão! Corra pela sua vida, como se você estivesse indo tomar shakes de proteína. E agora aqui tem um menino e outro menino. Vai, Mr. Bacon! Mr. Bacon, gente! E o Oliver? Beleza! Beleza, galera! Consegui salvar essa galera, consegui salvar essa galera, mas eu acredito que não seja só isso, né? Se não, seria fácil demais. Aqui não tem nada, tá? Aqui eu já tinha vindo, eu acho. Vamos ver o que que tem aqui. Aqui foi onde eu tinha vindo, mas não custa nada dar mais uma olhada, tá? Parece que não tem nada. Vou guardar meu cartão, galera. E vamos ver o que que tem aqui. Opa! Um banheiro. Um banheiro. Gente, que doideira! E eu acho que não tem mais nada. Ah, galera, sabe o que que eu tô pensando? Será que aquela parte azul que tava lá embaixo agora abriu com esse keycard? Porque só pode ser isso, eu não tô vendo mais lugar nenhum pra gente entrar. Só se... Opa! Tem um terceiro andar. Pode ser isso. Vamos dar uma olhada aqui, então, no terceiro andar. Vamos lá, galera. Opa! Tem um quarto andar. Opa! Passei, beleza. Não sabia se ia dar pra passar. E aqui não tem nada. Gente, é muito, muito grande essa fábrica. Vai se lascar. É muita coisa pra fazer. Ó, aqui. O que que tem aqui? Nada. Parece que nada. Vamos dar uma olhada de qualquer forma, porque pode ser que a gente esteja perdendo alguma coisa, né, galera? Ó, aqui parece que nada também. E aqui... Parece que também não temos nada. Gente, o problema é que essa lasqueira é tipo uma... Como é que fala, ó? É um labirinto. Essa lasqueira é muito grande. E aqui tem mais alguma coisa. Vamos ver por aqui. Opa! Uma chave. Chave One Ring. Agora, onde vai essa chave, gente? Aonde vai essa chave? Não faço ideia. A gente vai ter que ir procurando pra gente ver onde vai. Opa! Aqui não entra. Tá. Beleza. Ali, laranja não entra. Eu tô com uma chave na mão. E eu vi que tinha mais portas pra cá. Eu vou dar uma olhada nessas portas que tinham pra cá. E também tem aquela porta azul lá embaixo. E ainda dá pra gente subir mais, né, galera? Ó, foi daqui que eu vim. Eu já tô toda perdida. Opa! Tem uma... Opa! Abri! Abri! Beleza! E aqui tem um cartão. Foi. Beleza! Então, eu acho que agora deve ter mais gente pra eu liberar nesse segundo andar, gente. Não é possível. Vamos ver se tem mais gente aqui. Opa! Lele! Beleza, beleza. Liberta, galera. Vai, galera! Fujam pela sua vida! Fujam! Fujam! Fujam pela sua vida! Beleza, galera. E agora, pra onde eu vou, gente? Que eu já tô perdidona. Daqui foi da onde eu vim. Tá. Então, vamos continuar subindo? Deve ter mais coisa lá pra cima. Ué. Beleza, tem. Tem mais coisa aqui. Parece que aqui precisa de uma chave. Beleza. Será que essa chave vai aqui? Porque a gente não... Não. Não vai. Não vai. Beleza. Vamos continuar procurando. Eu acho que eu já libertei quase todo mundo. Opa! Tem alguma coisa aqui, ó. Esse quarto tá permanentemente selado. Obrigada, a gerência. Opa! Já vi que eu vou ter que entrar nessa lasqueira, né? Eu acho, né? Não sei. Vamos ver. Pra lá não. Eita, Lele! E agora, gente? Pra onde a gente vai? Será que que abre? Aqui vai com o Kikardi? Não. Aqui vai com essa? Também não. Ah, eu fiquei presa. Vamos continuar seguindo, galera. Porque a gente vai ter que achar alguma coisa em algum lugar. Não terminou! Eu achei que fosse fácil. Mano, é nada fácil, meu povo. É bem difícil. Tô vendo alguma coisa ali no chão, já bem de longe. Uma crowbar? Gente, será que a crowbar vai naquele lugar? Pode ser, né? Ou será que eu perdi algum outro lugar? Eu acho que só pode ser lá, galera. Eu acho que a crowbar só pode ser lá. Vamos ver se a gente consegue... Ativar alguma coisa aqui, ó. Aqui tá... Não vai, né? Não. Não. Nada abre aqui. Alguma coisa vai abrir ali, galera. A gente precisa ir pra lá de alguma forma, hein? Opa! Tem uma menina aqui! Tem uma menina aqui. Beleza. A gente já conseguiu libertar muita gente. E vamos ver se a crowbar vai aqui. Vai! Ué, galera. Tá parecendo que não. Onde que vai essa crowbar que não é aqui? Ué. Será que eu fiquei devendo alguma chave, alguma coisa? Só se abriu alguma coisa lá embaixo que a gente não viu. Vamos lá. Vamos lá dar uma olhada pra ver se alguma coisa que abriu que a gente não viu, né, galera? Pode ser. Ó, aqui tá aberto. Foi onde a gente abriu a galera. Ah, pode ser que abriu alguma coisa aqui atrás? Não. Aqui a gente foi onde a gente abriu a galera. Aqui é o cartão. Será que ligando todos os coisas de segurança a gente conseguiu abrir alguma coisa lá embaixo? Pode ser, hein, galera? Pode ser. Vamos ver. Vamos continuar seguindo. Custa nada a gente dar uma olhada. Aqui não tem nada. Beleza. Sai com esse cartão da mão, Renatinha. Ô, meu Deus. E aqui, gente, eu preciso achar algum lugar que precise dessa crowbar. Gente, cadê? Como é que eu vou fazer pra abrir aquela... Ai, galera, tem uma chave aqui, ó. Tem uma chave azul. Parece azul. Depois de muito procurar, eu não tô conseguindo pegar. Pega, Renatinha. Eu tô vendo uma chavinha aqui, gente. Galera, com certeza preciso dessa chave. Ó, deixa eu ver se eu consigo pegar essa chave. De alguma forma. Ah, ela deve ter ido pro meu inventário. Beleza. Vou passar ela pra cá, galera. Janitor key. E vou tirar essa chave daqui. Beleza. E vamos ver, galera. Agora, se com essa chave azul, eu consigo abrir aquela porta que tava trancada lá em cima. Porque tinha uma porta lá em cima trancada azul. E lá, finalmente, deve estar a saída, né, galera? Só pode, não é possível. Oi, Renatinha. Onde você tá entrando? Vamos lá, vamos lá, galera. Eu acho que a gente vai conseguir. Bora lá, bora lá. Gente, é um labirinto essa lasqueira. A gente fica perdidinha. Mas, agora que a gente achou a chavinha, talvez a gente descubra pra onde vai a crowbar. Beleza. Vamos ver que card não aqui. É isso, galera. É isso. Olha só. Consegui abrir. E, ah, tem uma rachadura aqui, galera. Será que a crowbar vai aqui, galera? Vamos ver, vamos ver. Ó, ó, ó. Acho que tá indo, hein, galera. Tá indo, tá indo, tá indo. Beleza, tá indo, tá indo. Acho que foi, galera. Consegui. Vou pegar o que card. E eu acho que agora vai finalizar. Não é possível. Inicializou. Ué. E agora, galera? E agora? Ah, tinha umas partes azuis fechadas, Renatinha. Que você ainda tinha que salvar, mas, gente. Deixa eu lembrar onde era. A gente precisa achar. Aqui, ó. Aqui, galera. Aqui, ó. Consegui, consegui. Beleza. Parece que tem uma galera flutuando, galera. Vamos ver se a gente consegue. A galera fugiu. Aí sim, galera. Vai. Fujam pela sua vida. Corram. Deixem de ser lerdos. Corram, corram. E agora? Ah, já sei. Já sei, galera. Eu acho que agora, com esse cartão daqui, a gente consegue abrir a porta azul lá de baixo. Que estava trancada. Porque se a gente abriu a de cima, a gente consegue abrir a de baixo, né? Vamos ver. A galera está toda indo embora. Só que... Oh, você não pode ir embora, Renatinha. Você tem que ir na porta azul. Será que a gente vai conseguir? Galera, vamos ver. Vamos ver. Ué. Ah! Sim, galera. Passei. Agora é só descer. Será que a saída é aqui? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, galera. Ué, que isso? Que isso? Gente, saem umas fumaças. Eu não sei se é radioativo. É melhor esperar um pouco. Deixa eu ver de longe. Galera, está parecendo que saem umas fumaças radioativas. Será que eu tenho que passar para lá? Eu vou rápido, hein, galera. Eu vou rápido, eu vou rápido. Eu vou rápido, eu vou rápido. Beleza, beleza. Acho que... O que é isso? Ué, gente. Será que tem que pôr o keycard aqui? Parece que está trancado. Porta destranca. Galera, eu acho que é o cientista maluco lá, galera. Galera, olha ele. E ele está mandando eu vir, mas eu não sou trouxa. Está parecendo... Fica fazendo uns buracos no chão. Cara, deixa eu analisar bem. Tem duas pessoas presas ali. E ali tem umas cores nos cantos. Vermelho. E ele está apertando o cor. Será que a gente tem que ir nas cores quando ele apertar? Essa cor é branca. Então, aqui, aqui, aqui. Será? Vai, vai, Renatinha. Vai. Foi, 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 foi. Foi, galera. Foi, foi. Foi. Beleza, branca. 60% completo. Rosa. Só que agora... Ai, minha nossa senhora. Eu estou com medo, eu estou com medo, eu estou com medo. Rosa, rosa. Foi, 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 galera. Foi, foi. Foi, vai, Renatinha, antes que você caia no buraco. E agora, e agora? Ué, 40% completo? 60% completo ainda, verde. Verde. Ah, minha nossa senhora, eu tenho que ir muito rápido. Vai, 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 vai. Verde, verde. Eu acho que é isso, galera. Eu acho que é isso, eu acho que é isso. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Foi. Vermelho. Mas onde tem vermelho? É ali naquela menina? Só pode ser. Vermelho. Vai, vermelho. Foi, 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 foi. Branco, branco. De novo? Mas já foi tudo. Branco, já foi tudo. Já foi. 20% completo? Como assim? Como assim? Ah, eu acho que faltou azul. Azul, 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 azul. Foi. Foi, foi, foi. Ué, galera? Conseguimos. Tá aqui, galera. Deu congratulations. Parece que a tela ficou meio bugada. Parabéns. Você conseguiu escapar do cientista maluco. Então, conseguimos. Demorou, mas conseguimos, galera. Então, deixa muito like aí, galera. Se inscreve no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo game. E aí? Mais vamos. mindfulness. Vamos. 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 fendim. E aí